Clássico de Manchester, 140 anos de rivalidade em campo, jogo mais esperado da rodada da Premier League. United, jogando em casa, entrou abrindo mão de pressionar a saída de bola do City e optou por se defender mais recuado, com uma linha de cinco defensores, uma linha com três meio-campistas, Bruno Fernandes, McTominay e Fred. O Greenwood claramente entrou para acompanhar o Rodri e o Cristiano Ronaldo mais livre à frente. Provavelmente a ideia do Solskjaer era se defender das inversões longas do City, que forçam a disputa em cima da linha defensiva pelos lados. Então ele montou essa última linha com bastante amplitude. Mas o Guardiola não foi para explorar a vantagem em cima da linha defensiva do United, e sim da linha do meio. O City praticamente não forçou as inversões em cima da linha defensiva. O objetivo, claramente, era sobrecarregar a linha do meio e explorar um tipo bem específico de cruzamento. Vamos entender como é que o City fez isso. Primeiro ponto é que jogando com dois pontas bem abertos, a linha de cinco perde o balanço pelos lados, o ponto aprende o lateral, assim o City facilmente gerava superioridade numérica pelos lados do campo. Então o time levava a jogada para um dos lados, a linha do meio do United vinha junto e o espaço aparecia. Inversão na linha defensiva ficava protegida, mas na linha do meio desprotegida. Era assim que o City gerava a sua primeira vantagem ofensiva. Segundo ponto, Foden canhoto na esquerda, Jesus destro na direita. A ideia para esse jogo não era puxar para dentro e finalizar, mas sim buscar o fundo e fazer um tipo bem específico de cruzamento. Aquele buscando as costas da defesa, o terror dos zagueiros. Porque se tentar cortar, grandes chances de fazer o gol contra. Outro ponto importante é que o Bernardo Silva e o Gundogan ocupavam o corredor central entre as linhas, mas recuavam o tempo todo. Isso é importante, tanto para ajudar nas inversões pé em pé, quanto para atrair a linha defensiva para frente o máximo possível. Esse é o dilema de duas linhas de marcação. Linha defensiva recuada oferece espaço entre as linhas. E a linha defensiva avançada oferece espaço nas costas da defesa. Tanto pela direita quanto pela esquerda, o City tinha liberdade na origem da jogada pelos lados da linha do meio e ia tentando seus cruzamentos nas costas da defesa. Isso aconteceu durante todo o primeiro tempo. O City sobrecarregava os lados da linha do meio, gerava superioridade numérica na inversão e acelerava buscando as costas da defesa. Quando o Guardiola encontra uma vantagem ofensiva muito grande, dificilmente ele para de explorar. Então, é natural que os gols do City saíssem com essa mesma estrutura de jogada. Bola vem da esquerda para a direita. Walker com espaço e já sabendo o que fazer, cruza forte. Deixa o Gundogan na cara do gol e ele quase marca. Rodrigo já ganha a sobra armando o cancelo. Ele leva para o fundo, cruza forte, Bailey tenta cortar e faz contra. Como eu disse, esse cruzamento que o City mais usa é o terror dos zagueiros. Aqui, finalzinho do primeiro tempo, City troca passes pela direita, atrai o bloco de marcação do United. Bernardo Silva acha o cancelo completamente livre da inversão. Ele recebe, já sabendo o que fazer, coloca nas costas da defesa do United. O próprio Bernardo faz a infiltração e finaliza na cara do De Rea para ampliar. No segundo tempo, o Solskjaer corrigiu isso, estancou a ferida, com a entrada do Sanches no lugar do Bailey. Mudou o desenho defensivo e, de fato, o City não criou mais nenhuma chance perigosa explorando essa jogada. Com os extremos marcando as descidas dos laterais do City, a linha do meio não ficou mais tão sobrecarregada. Claro que o City ainda criou outras chances de ampliar o placar, explorando outros espaços. Por exemplo, sem a linha de 5, começaram a aparecer os espaços para as inversões em diagonal, para cima da linha defensiva. Mas isso é assunto para outra análise. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho